Nunca mais um malandro num terno barato com um sorrisinho idiota vai me dizer quem eu sou! Era uma vez o nosso amor louco, mas ele acabou, senhor C! Agora eu gostei de ver! Agora a Harley aprendeu o cansor de ser marmita de malandro, aí aprendeu como é que se age como mulher, e é isso aí, meus amigos! Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gil é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Injustice 2, hoje jogando com a Arlequina contra o Coringa, o Coringa morreu! Nessa história aqui que começou lá no Injustice 1, o Coringa morreu morto pelo Superman, ele enganou o Superman, fez o Superman matar a própria esposa grávida, matar a Lois Lane, claro, dá pra entender né, que o Superman ficou louco e matou o Coringa, eu mataria também, de boa, eu mataria também, aliás, eu mataria o Coringa se eu fosse o Batman, porque quantas pessoas morreram por causa do Coringa? Milhões de pessoas morreram por causa do Coringa, e o Batman é responsável por isso também! Ah, esse confronto aqui é um problema muito sério, segura tiro aí! Oh, que delícia essa pose de vitória aí, foi uma maravilha! Essa pose jogando bomba então é um espetáculo, as poses da Harley são as melhores! Ninguém diz pra Harleen o que fazer! Vamos cair fora daqui, rápido! Esse Batman está protegido! Monstro, eu ouvi que estava morto! Eu protejo o Vênus, a flora da terra! Enquanto ele viver, eu não posso morrer! Monstro, eu ouvi que espera! Você não quer a gente, nós somos os bons! Bons, maus, a humanidade não morre! Eu não moro! Meu pântano em chamas! E olha só quem apareceu aqui, o Monstro do Pântano! O Monstro do Pântano ficou famoso ainda nos Super Amigos, naquele desenho animado dos Super Amigos da década de 1970! E olha só quem está aqui lutando contra a Harley Quinn! Ele é muito poderoso, olha só como ele tem um ataque de longa distância! É complicado você se defender, você tem que estar muito esperto para se defender desse ataque! Mas como ele vem de longa distância e é rápido, não é muito fácil defender não! Lembrando, estou jogando aqui no Playstation 4, está disponível para o Xbox One também! Você que ainda não tem esse jogo, não tem esse videogame, olha na E-Virtua, nesse endereço aí! www.evirtua.com.br O relógio é muito confiável e eles entregam em todo o Brasil! Vale a pena conhecer a E-Virtua! Vocês devem estar reparando ali embaixo que eu tenho uma barrinha maior, que é a barrinha do meu super poder, do que seria o X-Ray no Mortal Kombat! Estou comparando com o Mortal Kombat, olha aí! Essa barrinha que eu gasto para fazer esse movimento aí! Estou comparando com o Mortal Kombat, que é dos mesmos produtores da Netherrealm! E tem uma barrinha menor ali, que cada personagem tem uma habilidade especial! Todo personagem tem uma habilidade especial! Os controles são diferentes de Mortal Kombat também! Não são quatro botões, dois de soco e dois de chute! Aqui são três golpes, basicamente, nos quatro botões aqui do lado direito do controle! São três golpes e o círculo no Playstation 4, que é esse poder especial aí! Que ela joga alguma coisa, se ela joga um osso, alguma coisa, sai um cachorro muito louco aí! Mamãe dizia que eu tinha dedo podre! Tá pronto pra me ouvir? É o espantalho e a gangue dele que você quer! Eles estão criando gás tóxico no seu quintal! Temos pra impedir isso! Entendi! Se eles voltarem, estarei pronto! Ah, monstro do pântano, você é incrível! Se quiser entrar pro time, adoraríamos ter você! Pensarei nisso se nossos interesses se alinharem! Por hora, saia! Este pântano precisa se alinharem! Teve se alinharem! Tomei! E aí E aí E aí E aí Cara, onde você está? Estou nas nuvens, ouvindo. Se alguém te visse... Quantas vezes já lhe avisamos? É muito perigoso fora de Kandak. Eu passei décadas perdida no espaço. No hipersono, até que Adão me encontrou. Mas agora eu estou enjaulada aqui. Como podemos deixá-la mais confortável? Deixem-me sair. Diana, você me mostrou o que eu consigo fazer. Este planeta precisa de ajuda. O povo da Terra está dividido, sempre lutando. Este é o planeta sem Calwell. Batman sabe de tudo o que acontece. Ele não pode descobrir você até estarmos prontos. Não temo um cara atrás de uma máscara. Posso dobrar até aço com as minhas mãos. Seu primo também podia. E então? De que me servem estes poderes, se não posso nem ajudar Kalel? Nós vamos, Kara. Assim como você e eu libertamos Diana de Temíscer. A hora certa chegará. Salvaremos Calwell. E Batman será confrontado. Nossa melhor chance de impedir Grodd é um ataque preventivo. Parece coisa de militar, não de vigilante. Já tentou chamar o exército? Não há exército. Ainda não. Para acabar com o regime, tivemos que começar do zero. Então, e aí? Nós três extraditamos Grodd debaixo do nariz de um exército de gorilas? Grodd é o alfa deles. Derrote-os e os outros se entregam. Mas cuidado para não topar com outros membros da sociedade dele. São mais coordenados do que achávamos. Próxima parada, cidade gorila. É melhor ligar para Babar. Mamãe e papai vão chegar tarde em casa. Se você e Oli não estiverem confortáveis com isso, Diana, eu passo a tarefa para o Besouro Azul e o Nuclear. Não. Deixa com a gente. Estiveram longe da luta por muito tempo. Vocês têm família. Você também é família, Bruce. Não pude estar lá para o fim da luta contra o Superman. Pode apostar que estarei desta vez. Cidade gorila. Chegou a nossa hora. Em poucas horas, romberemos os criões da escravidão. Para sempre. Acabou o regime. Acabou a Liga da Justiça. Hoje o mundo conhecerá um novo mestre. A sociedade. Hoje, mostraremos ao mundo que nós somos superiores. Hoje, quem quer que ouça nos desafiar, acabará de juízo. O que é isso? Ai, Xau, te estima. Esse problema ele não tem. Não são só alguns membros da sociedade. São todos eles. Estão indo para dentro, fora da visão dos soldados. Arlequina, deixe o jato ligado ao nosso sinal. Sabe o que fazer. Você exagerou bonito, Grunt. Contratou o cara dos discursos do Superman? Os soldados precisam de motivação para sacrificarem suas vidas, mulher gata. O ódio é uma constante motivação. Melhor não virar esse ódio contra nós, ou essa sociedade acaba. Enquanto tivermos objetivos em comum, Capitão Frio, você não precisa ter medo. Você quer dizer enquanto nós te obedecermos. Informe, pistoleiro. Estamos prontos para sair. Muito bem. Agora conte aos outros. Mulher de aberto, Frio, vocês são os primeiros. Já perdemos um carregamento no pântano da matança. Espero que seu amigo misterioso seja competente. Talvez seja a hora de você revelar a identidade do nosso amigo misterioso. Já que dependemos tanto dele ou dela. Logo, logo a presença dele será revelada. Mas por enquanto... Primeiro, algumas palavras de valente e audaz. Eu sou a valente, né? Eu não sou audaz de discordar. Os sabotadores do pântano da matança, suponho. Cuidem disso. Eu escolho o primeiro. Nos traiu de novo, Selina. Não sei por que o Bruce confiou em você. Eu tenho sete vidas, Tyra. Sou uma traidora na maioria delas. E canário negro! Quem acompanhou minha série de Injustice 1 sabe que a personagem, porque o mais pedi, foi a canária negro. Senti muita falta dela. E esse aparecimento aí da Supergirl, dessa maneira, fez as coisas fazerem mais sentido pra mim. Esse jogo, ele tem três edições. Tem o jogo de 60 dólares, o de 80 e o de 100 dólares. Cada um com uma capa. Tem um com a capa do Superman, um com a capa do Batman e um com a capa da Supergirl. E pelo que está acontecendo aqui na história, pelo que já aconteceu, por esse aparecimento da Supergirl dessa maneira, juntando com as capas do jogo que eu já conheço, eu estou pensando aqui que os três protagonistas serão esses. Será o Superman, pelo que ele fez, pelo regime que ele criou, o Batman, por combater isso, e a Supergirl será o elemento surpresa. Ela deve ter alguma posição de destaque nessa história. Obviamente, eu estou especulando tudo isso aqui. Eu estou especulando de acordo com o que eu estou vendo aí e comentando com vocês. E já sabe, né? Chegou aqui no vídeo, já deixa seu like, clica aí no gostei, já clica no joinha. Não vai deixar para o final do vídeo para você não esquecer. Inscreva-se no canal também, Consoles e Jogos Brasil no YouTube ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo ou o Engileu ou o Leonardo, pode me chamar da maneira que você quiser. Tem um sininho aí também, deixa o sininho ativado para você ficar por dentro das novidades. Clica nele, senão você não vai ficar sabendo dos vídeos novos aqui da série Injustice e outras séries. E vocês já perceberam, quem está acompanhando aqui, claro, já perceberam, aqui nessa linha do tempo, a Canário Negro e o Arqueiro Verde estão casados e já tem filhinho, os dois já tem um bebezinho. Então já estamos aqui nesse estágio da história. Oh, que dificuldade! Eu não peguei o jeito ainda de jogar aqui com a Canário Negro. Cadê as sete vidas agora? Oh, aquilo foi elegante, olha. Um de nós tem de distraí-lo enquanto o outro corta os tubos dele. Nós? Os tubos de veneno, olha. Que bom que o Batman está mandando os comparsas. Vou adorar devolvê-la É, o Bane não tem jeito. O Bane é sempre do mal. Aqui nós temos guildas nesse jogo. Isso vai ser legal também, você jogar nessas guildas aí. Então, alguns que costumam ser do mal serão do bem e vice-versa. Mas o Bane não tem jeito. O Bane não é do bem nunca. O Bane é sempre do mal. Eu não sei se aqui nós estamos, na cidade gorila, que deveria ser invisível. E aí eu não sei, mesmo com o olho irmão lá do Batman, como é que ele sabe o que está acontecendo aqui dentro. Mas é uma coisa interessante, porque um dos grandes poderes do Batman é a informação. É, esse é um dos grandes poderes. O Batman é o homem mais bem informado do mundo. Ele está sabendo tudo. E isso justifica uma coisa que zoaram muito no filme Batman vs Superman, que parece que ninguém entendeu direito o que aconteceu. Acho que ninguém entendeu direito o que aconteceu. Quando falam lá da Marta, o Superman fala, Marta, ele, Marta, Marta, e para, isso virou meme, virou historinha, virou animação, virou live action, virou tudo. Todo mundo zoando isso aí, porque parecia uma coisa simples. Todo mundo chegava lá e Marta, e pronto, e o Batman parava de bater na pessoa. Não é assim, não é assim. A maioria das pessoas, acho que quase todo mundo não entendeu como que foi genial esse negócio da Marta no contexto do Superman falar, porque a gente pegou ali nos dois pontos fracos do Batman. Nos dois maiores pontos fracos do Batman. Passarinho, agora! Não! Agora, onde está aquele macaco maldito? Eu venho até vocês conforme a escuridão cai. Senhor destino? Dinah Lance, Oliver Queen. No passado, eu protegi vocês do perigo, mas uma crise grave se aproxima, e não sei se consigo impedi-la. Você quer dizer, Brody e companhia? A gente cuida disso. Brody é um peão e um mestre bem maior. Uma nova ordem está chegando. Eu o previ. Venham comigo agora, enquanto ainda posso salvá-los. Se este é o caso, então ficaremos aqui. Batman precisará de nós. Tudo e todos que vocês conhecem morrerão. Eu os guiarei para a segurança, para que não sofram esse destino. Há força, se necessário. O nobre Senhor Destino tem usado esse elmo por muito tempo. Então vamos tirá-lo dele. Me dá cobertura. Você não deveria ter retornado a Batman. Lutar por ele não é o seu destino. Então, como um bom amigo já me dizia, dane-se o destino. Senhor Destino, que não é para confundir com o Doutor Destino da Marvel, nem com o Doctor Strange. O Doutor Destino tem um nome parecido com o Senhor Destino. O Doctor Strange não tem nenhum nome parecido, mas eles são similares, os poderes e tal. O Senhor Destino parece um pouco com o Doctor Strange, o Doutor Estranho da Marvel. E para terminar a história que eu estava contando do Batman, então naquele contexto de um alienígena que pode ouvir tudo, que pode ver longe e tal, aquele alienígena que tem tanta informação, na hora de você derrotar ele, ele fala da Marta, e aí ele associa na hora com a sua própria mãe, no momento que o Batman vai fazer uma coisa que ele está fragilizado, até porque ele vai fazer uma coisa que ele não faz, que é matar, né? Ele vai matar o Superman. Ele está diferente ali o Batman. Então você pegou o Batman nos seus dois maiores pontos fracos. Por quê? Você falou da família dele, que é um ponto fraco do Batman, você falou da família dele, e você falou sobre algo que ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe como você tem aquela informação. Então você deixou o Batman sem saber o que está acontecendo. Esse é um dos pontos fracos do Batman. Os dois maiores pontos fracos do Batman. A família dele, e ele não está informado sobre o que está acontecendo. São os dois maiores pontos fracos do Batman. E o Superman pegou nesses dois pontos fracos sem querer, com uma única palavra. Isso que foi a genialidade da história, e praticamente ninguém entendeu o que aconteceu ali. E aí dois penetrantes de amor. Eu não vou abandonar o Batman. Kent Nelson, está bem? Seu capacete deixou você fora de si. Eu perdi o controle de Nabu, o espírito do Elm. Graças a vocês estou no comando, por enquanto. Eu tenho que consultar meus mestres, os Lordes da Ordem. Espero que intervenham antes que seja tarde demais. Tarde demais pra quê, Kent? O que acontecerá? A magia dos Lordes me impede de dizer mais. Eu mudei o destino vezes demais. O destino deste planeta não está claro como antes. O que virá não pode ser impedido por mortais comuns. Para o bem ou vai mal. Seu destino está nas mãos dos deuses. Isso foi... assustador. Foi. Vamos, temos de encontrar o Grodd cair fora rapidinho. Sua visita já está sendo incômoda. Vamos embora rapidinho, mas você também vem junto. Lutar contra um macaco falante era pouco. Tinha que ter telecinese. Cante uma música para acalmar essas feras selvagens. Ah, eu esqueci minha flecha de banana. Espera. Você come bananas, né? Ou isso é um estereótipo ofensivo? Seu ignoratizando. E o Arqueiro Verde, ele é estilo Homem-Aranha aqui. Só que da DC, né? As melhores piadas são a dele. Ele está sempre com humorzinho aí. Deve ser difícil a vida do Arqueiro Verde, porque até a esposa dele é uma meta humana. Essa, Canário Negro, é uma meta humana. Anterior não era. E ele está no meio. Ele é um homem comum, que só tem habilidade com arco e é bilionário. Mas ele está no meio aí de super seres e deuses. Deve ser muito difícil ele se manter confiante no meio de todo esse contexto. Bom, como aconteceu no primeiro vídeo, eu vou deixar vocês aí com o final dessa batalha. Vou continuar com a história. Vou mostrar toda a história para vocês. Deixa aí o seu like. Deixa o seu gostei. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo. E deixe o sininho ativado. Se não, você não ficar sabendo dos próximos vídeos, vai perder muita coisa legal. Então, não esqueça aí de ativar o sininho. E hoje, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Até mais! Fui! Eu só estava tentando ser correto. Fui! 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 Achei que não ia dar! Vamos acabar com isso e tirar a arlequina daqui! Nunca é bom quando você coloca as algemas e o sujeito começa a rir! Humanos... Vocês venceram esta batalha, mas já perderam a guerra. Ai, caramba! Não. Ollie! Eu... não sei. Sua vitória contra Gorila Grodd merece estudos. Pele verde. Aposto que é um alien. Um marciano? Como John Jones? Meu ponto de origem se encontrava há mil anos luz de Marte no planeta Kolo. Eu sou... Não! Não! Para! Por favor! Causa e efeito. Resistência gera violência. Então não vamos resistir. Por favor, para! Você é a crise grave da qual nos avisaram. O que você quer? Procuro aquele que chamam de Superman. Durante anos, acreditei que tinha destruído Krypton e todos os seus vestígios. Superman é uma omissão que devo corrigir. O Superman não é nosso amigo. Eu estou ciente. Mas seu planeta também despertou meu interesse. Suas muitas contradições são fascinantes. Nunca o serviremos. Servir? Não sou déspota. Eu coleciono mundos, preservando seu conhecimento essencial para aprimorar meu intelecto. E então descarto o estante. Por quê? Sua espécie valoriza metais preciosos, símbolos arbitrários de status. Eu valorizo conhecimento. E assim como seus adornos de metal, o conhecimento vale mais quando errar. Irmão olho, me dê uma atualização sobre a equipe na Cidade Gorila. Não posso fazer isso, Bruce Wayne da Terra. Por que não? Porque eu não sou o Irmão Olho. Eu sou o Brainiac. Você não pode recuperar o controle. Nos últimos dias, Irmão Olho foi absorvido pela minha rede. É agora uma extensão da minha mente. Você, um frágil humano, capturou e aprisionou um criptoniano macho totalmente desenvolvido. Talvez eu não seja tão frágil. Para prevalecer, você utilizou ciências avançadas, nanotecnologia, comunicações via satélite, viagem interdimensional. Eu estou tirando essas ferramentas de você. Por quê? O criptoniano pertence a mim. E em breve, também seu planeta. E em breve, também seu planeta. E em breve, também seu planeta. Grande era. Onde mais além de metrópolis? Gotham, Pequim, Moscou. Muitas cidades ao mesmo tempo. É ele. Quem, Kara? Quem é ele? Precisamos ir até a Cal. Agora! Agora! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não derroto ele. Não dá. Não sem mim. Eu acharei um jeito. Esta luta é minha, Bruce. Você precisa de mim, Bruce. 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 Você acha que isso importa numa invasão alien? Você ajudou a derrubar o regime, Barry. Foi por isso que o Sr. Wayne me pediu pra te chamar. Se o Batman acha que merece uma segunda chance, quem é você pra discordar? Bruce. 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 Como previsto, Barry Allen voltou à ação. A força-tarefa está pronta. Eles vão adorar. Boa mira, pistola. Acabe o serviço louco. Aquele joelho não vai se regenerar no zero absoluto. Ué, frio. Olha ao seu redor. É, que dia maluco. Como quando Superman ficou louco e você continuou do lado dele. Me castigue depois. Precisamos ajudar essas pessoas inocentes. As mesmas pessoas inocentes que vibraram quando Superman executou meus amigos? Minha irmã? Desculpe, frio. Mas você nunca machuca civis. Você não é assim. No passado, eu era. E aí E aí E aí